Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wack galera, Stellar Commanders aqui para vocês agora começando, tá? Vou deixar o link na descrição como sempre aqui se você quiser ter acesso ao jogo na Steam E eu descobri que esse jogo aqui tem ele para celular também, o que me deixou mais intrigado ainda Porque o jogo é bem divertido, são partidas rápidas galera, eu vou jogar uma partida aqui e tentar explicar mais ou menos o que eu estou fazendo Basicamente você é lançado num território, um jogo meio sci-fi E você tem que sair dominando territórios, o problema é que tem um oponente contra você, certo? Você pode jogar contra pessoas ou contra a IA E basicamente é isso galera, conforme você vai ganhando, você vai liberando cartas, liberando poderes, coisas desse tipo Vocês podem fazer aqui, aqui são as cartas que eu tenho, aqui são os poderes que eu tenho Aqui é o lugar de batalhar, aqui são as conquistas que eu fiz, coisas desse tipo, tá galera? O jogo está bem polido até, porque até onde eu entendo ele é um jogo para mobile, mas ele roda muito bem no PC, tá? Vamos lá, vamos começar a jogatina E eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que as coisas funcionam Você tem algumas cartas, você tem territórios, você tem que construir coisas nesses territórios Você tem coisas como mineração de mais recursos Você tem point defense, que é para defender contra ataques inimigos Você tem tanques para tomar territórios, coisas desse tipo galera O jogo é bem interessante, tá? Então isso aqui é o nosso comando central, se nós perdermos ele nós vamos perder o jogo Basicamente assim Eu vou construir um tanquezinho aqui primeiro para eu ganhar espaço, tá? Então vamos primeiro com os tanques aqui Eu quero ganhar espaço, então você venha para cá, Ride Away, perfeito Quero ganhar territórios aqui para depois a gente conseguir expandir Por enquanto eu estou na fase de preparação, então não preciso me preocupar com aquele cara me atacando, tá? Por enquanto Por enquanto o que eu mais quero aqui de fato é ganhar espaço, ganhar territórios aqui De repente até encostar nele Vamos colocar mais um tanquezinho aqui, isso tá ok? Com esse cara eu vou tentar avançar o máximo possível Eu acho que eu vou para esse território aqui, perfeito Vamos tentar avançar para cá Eu preciso de pelo menos dois territórios aqui para isso aqui ficar decente, tá? Não sei o quanto isso vai ser verdade Deixa eu colocar um point defense aqui Se eu conseguir tomar esse território aqui eu vou colocar um ataque ali, Ride Away Ok E aí Tomei o território Agora é a fase de guerra, eu já consigo atacar o cara Caso seja necessário Caso eu ache necessário Vamos construir um mísselzinho aqui Enquanto isso vamos construir um tanquezinho aqui também para a gente ganhar mais territórios Esse cara aparentemente fez um tanque gigantesco para tomar esses territórios aqui Isso tá ok Deixa eu ver, isso aqui não iria funcionar Preciso tomar isso aqui Se seis ataques eu vou colocar na minha base para preparar um tanque especial que existe Vou tomar esse território aqui do lado Eu deveria ter tomado isso Tudo bem Vou com você Porque eu quero chegar nesse lugar aqui mais rápido Se bem que ele tá com um tanque gigantesco, né? Vou ir pra cá Vou tomar esse lugar aqui do lado Acho que faz sentido Esse cara aqui eu vou tentar derrubar ele depois, tá? Na verdade Não, ainda não Ainda não Vou colocar mais um Aqui Perfeito Galera, eu realmente tenho que começar a tomar território Uau, ele tá tomando do outro lado Ele atacou pelo outro lado Só que aquele ataque lá vai errar de alguma forma Deixa eu fazer isso Esse pão de defesa que vai defender o tanque dele Que é uma porcaria Mas Mais alguns pões vai dar certo Deixa eu usar isso aqui para travar esse cara E isso aqui para... Vem! Deu errado meu povo, galera Deu muito errado Deu muito errado Estou preparando uma arma suprema ali Por isso que eu estou colocando coisas ali O cara está tomando território de mim Que é uma porcaria Galera, não estamos em bons lençóis aqui não Não estou conseguindo lidar com esse tanque Não estou conseguindo lidar com o tanque Porque é bem ruim Poderia fazer outro tanque aqui Se eu vier pra cá Vou perder território para esse cara Só que o tanque não soma Ele consegue continuar andando para lá e para cá E esse é o meu problema Você veio pra cá Perfeito A gente vai tentar derrubar esse cara Esse pão de defesa Provavelmente ele consegue lidar com isso aqui Ele está aqui vindo queimar meu território Tudo bem ruim Errei Tudo bem Não consigo queimar o território dele Deixa eu fazer um pão Bom, tem um ponto de defesa que nem é necessário Construir um tanque aqui para retomar esses lugares Nem é necessário Eu tenho mais seis de ataque aqui Eu acho que com mais esse místil eu faço uma arma suprema Ele está expandindo muito bem para o outro lado Não tinha reparado nisso Vou tentar ir para a base dele Vou colocar aqui Ok Acho que mais Não Era para isso aqui Está pronto Ainda precisa de mais seis ataques Sério Vou colocar isso aqui Esse cara está indo para a base dele Quando a gente foi tentar tomar esses territórios Eu acho que você não anda Aqui para cima Mas você andaria para cá Eu não quero se não consegue enrubar Mandei mal né Eu deveria ter expandido para o outro lado Não expandi com aquele coisa ali Estou tomando território deles Vou tentar derrubar esses caras Não foi o suficiente Eu preciso de mais seis de ataque ali Seria limpo Vou fazer isso aqui Provavelmente com isso aqui A gente vai conseguir atacar a base dele Será? Ele vai perder o território da base dele A questão dele estar expandindo para o outro lado Foi bem esperto até Foi bem esperto É seis de ataque aqui Ok Vários territórios queimaram Isso até onde eu entendo é aleatório Em teoria eu controlo o território dele Não faz muito sentido Mas é isso Ele colocou vários pontos de defesa ali Ele está com medo da minha arma Aqui não adianta andar mais Várias coisas queimadas Sinceramente galera Estou sem saber o que fazer aqui Vou colocar um desse aqui Tentar tomar esses territórios no chão Isso aqui não me ajuda muito Eu não vou conseguir parar aqueles caras Ele colocando Você vem Tem mais quatro de ataque Que eu poderia Colocar aqui Aqui eu não tenho ponto de defesa Ah que cara Dei mal Ele vai queimar esse território meu Aqui Não dá para ver Eu tenho mais seis de ataque aqui Dá para usar na arma suprema Está quase pronto Na verdade ela já está pronta Vou tentar atacar aqui Pode funcionar? Não sei Vou tentar Uma coisa atacando aqui Acho que não Deveria conquistar aquilo ali Não Colocar mais um ponto de defesa aqui Pode andar para cá Ah meu carrinho Não Boa Boa Um ponto de defesa Conseguiu segurar aquilo ali Acho que nós perdemos galera Porque ele conquistou o território do outro lado É Ele estava com onze territórios Eu estava com dez E por isso a gente perdeu Que pena Que pena Quase 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 Mais um pouco a gente segurava isso Bom galera Acho que deu para ter uma noção Do que é o jogo Eu vou encerrar já aqui Eu só queria mostrar para vocês o jogo mesmo Se vocês gostaram Deixe aí nos comentários Se você quer ver mais coisas aqui Deixe aí nos comentários também Que eu posso trazer mais Inclusive liberando alguns packs Algumas coisas aqui Até onde eu entendo Para liberar essas coisas Eu tenho que vencer Coisa que eu não fiz Nessa última partida Galera Mais um prazer ter vocês comigo Como sempre Aquele abração do Aka Até o próximo episódio Tchau Tchau